Arnaldo e Rô aí, viu? E aí, aí? Olha, eu também, aqui! Entende, manhã? Tá parrando! Arnaldo e Rô! Arnaldo e Rô! Vai, garota! Deixa o mano aí, viu? Vem jogar a boliche agora, viu? Vem jogar a boliche agora! Vem jogar a boliche já! Agora, vai. Vem jogar a boliche agora! Vem jogar! Vem jogar a boliche agora! Vem jogar! Vem jogar! Vem jogar! Bora! Bora, vai! Bota esse carro andar! Bota, motorista! Bora! Bora, vai!